O aborto, que é considerado como crime no Brasil, agora pode tomar outros rumos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal anunciou na última terça-feira a descriminalização do aborto durante os três primeiros meses de gravidez. Só que essa decisão foi de apenas uma das turmas do STF. Porém, isso poderá influenciar a decisão de juízes por todo o Brasil. Olha, na perspectiva de direitos humanos, há um debate realmente importante a descriminalização do aborto. Veja bem, isso não é ser favorável ao aborto. Isso é pensar a maneira como o Estado deve lidar com um problema grave que afeta milhares de mulheres, milhares de famílias pelo país anualmente. São aceitos em casos de aborto no Brasil, apenas em casos de estupro, mas para isso a mulher precisa fazer a denúncia na polícia e fazer o exame de corpo de delito. A outra exceção é quando a gravidez traz risco de vida para a mulher ou diante de gestação de encéfalos. O tema mexe com convicções religiosas, filosóficas e científicas. Nas ruas e nas redes sociais, as opiniões são diversificadas. Violência sexual, coisa dessa natureza, eu sou a favor. Degradação da humanidade, nunca se viu uma coisa tão horrorosa como essa aqui. Aborto é uma criança, é filha de Deus e tem direito de viver. Para o movimento de mulheres em luta, o MML em São Luís, a decisão vai reabrir o debate. Eu não teria nenhum problema em realizar um aborto se, por exemplo, eu não tivesse condições de ter um filho naquele momento, se eu tivesse alguma complicação, de risco mesmo de vida e tal, como hoje, é legalizado só em três casos. É também uma pressão, principalmente da bancada evangélica, mas não somente.